E começa, de novo começa Ae Vamos puxar vai e vai galera Barata é na altura, certo? Vou, vou, vou Ae Então no freestyling eu chego e vou mais além Taca a camisa do Tupac e eu te bato Nem é jogo estilo Pac-Man Pô, pra você ver que essa é a noção Só que hoje sem história Estilo granada de fragmentação Cê não entendeu? Te deixo aqui com o caco Estilo fragmentação Seu mente é bico, eu sou macro Pô, pra você ver essa que é inteligência Que a gente chega e não demonstra miniscuência Então parceiro eu boto aqui O fogo do pavio Cheio de ferro na cara, seu nome de ferro Eu sou capitão América, faço a guerra civil Pô, cê não entendeu que a gente chega Quem é super herói Só que é sua mente que corrói E teu parceiro agora Cê é mais comédia que é uma aranha Então agora o de louco chega e você que apanha Boa noite Boa noite Boa noite Eu sou a mãe do cara O arrombado O rap tá na veia Cê para de homem aranha Mas aí cê tá mais prontos do que teia Se liga No papo que eu chamo Bagulho é muito louco Eu te espanco Depois tá minha goma em gomo Vai vendo Que eu vou desenvolvendo Bagulho é muito louco E eu te espanco Você hoje vai ficar pequeno Então se liga Cê aprende Cê tá ligado De freestyle Meu parceiro Você só se prende Vai vendo Parceiro Eu vou além Cê tá ligado Né parceiro Freestyle Moleque E aí rapaziada Primeiro round Barulho pras imas do de louco Barulho pra quem gostou das imas do Tite 13 E aí barulho pras imas do de louco Pra um só Barulho pras imas do de louco Barulho pras imas do de louco Barulho pras imas do Tite 13 De louco levou a primeira Quer ter certeza Quer ter certeza E aí levanta a mão aí pra quem gostou das imas do de louco Se é tratar de freestyle você não tem qualidade E MC parceiro você não é de verdade Porque eu mando proceder Você é o de louco Mas eu meto o rap de louco pra você Aí você vai se puder então Cê tá ligado De freestyle você não passa informação Porque parceiro bosta que nem você nem encosta Cê tá ligado Cê manda a ideia só oposta Vai vendo Parceiro no rap você na crise Cê é a Capitão América Então se fecha com o Steve Vai vendo Então Parceiro é simalícia Cê tá ligado Cê é bosta e fecha com polícia Porque Parceiro não se esqueça Se vim pagar dizer Pobinho na favela Nós arranca sua cabeça Aí Aí Ficou sério Achando que é brincadeira Mano cê perde na métrica Essa estática Então se liga mano Na questão de Zé Por isso que agora no freestyle cê dá milho Sabe por quê? Mano é sem problema Só que nessa trilha Mano cê soga com a mão de ferro Só com a tecnologia Fechou? Cê não tem a mente preparada Pra chegar e mostrar A rima que é estruturada Só fala Tá ligado Tá ligado Só que eu acho que o petão de muleta Tá no desligado Fechou? Cê não tem a noção De chegar e fazer A boa improvisação Então agora eu acabo com o seu coração E hoje eu peso na sua razão e emoção E aí rapaziada Tá com o WhatsApp aí? Dá um salve no João Fala que eu tô aqui Aê barulho aí Pra quem gostou das imas do Titi 13 Barulho pras imas do Di Loco Di Loco levou É isso aí rapaziada Salta a voz Alba Dois, quatro, sete, dez Fala meu amigo Pode falar Dois Dois Já foi cara Quatro Tá loucando Bom dia barriga Já foi Já fui Já foi Ó Quatro, dez, onze e treze Não Quatro, dez e onze Paz Leu, tagoaré e chai Quem? Leu, tagoaré e chai Chai? Chai